Oi pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou gravando um vídeo muito diferente aqui para o canal, que é um vlog que eu sei que vocês gostam muito. E nesse vlog é um vlog de comprinhas para gravar conteúdos para vocês aí para o canal. E para gravar esse vídeo eu estou aqui com a minha irmã Aline. A paz do Senhor Jesus, pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, já começa aí deixando o like, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Isso mesmo, gente. Então agora a gente está indo na farmácia, né Aline? Para comprar a primeira coisa. Vai vir muita coisa legal, né Aline? Muita coisa. Muito conteúdo que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então bora lá que a gente tem muita bater perna, né Aline? Acompanha aí. Acompanha aí. Pessoal, agora a gente está na farmácia, comprando a nossa primeira compra, né Aline? Sim. E daqui a pouco a gente vai no supermercado. Obrigada, viu moço? Daqui a pouco a gente vai no supermercado agora. E dá para a gente mostrar as compras para vocês, tá bom? Obrigada. Obrigada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, a gente acabou de chegar no supermercado e a gente já começou a fazer nossas compras, né Aline? Isso mesmo. E para a gente não ficar perdida, a gente fez uma lista, opa, não pode mostrar muito senão, né Aline? Já vai dar spoiler demais para a novidade que está por vir aqui no canal. Verdade, muito legal. Verdade, né Aline? E a gente está numa repartição, assim, numa das melhores repartições, né Aline? De um supermercado. A gente ama, gente. Olha isso aqui, ó. Só biscoito, gente. Só biscoito. E a gente está comprando aqui muitas coisas, né? Depois a gente mostra um pouco da nossa compra, né Aline? Então, bora lá com a gente comprar mais. Tchau. 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 Pessoal, e essa foi aqui, né, todas as nossas comprinhas. É, pessoal, isso aqui é só o spoiler que a gente está dando para vocês, né? Esse vídeo agora é um vlog que a gente está fazendo e mostrando um pouco do spoiler. Aí você vai ver muitas coisas legais ainda. Isso mesmo, vai vir vários vídeos tops através de todas essas comprinhas. Então, né Aline? Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like. Deixar no canal para não perder nenhum vídeo. E ativar as notificações. Um beijão, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, sua família e o seu lar. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.